Mão na cabeça, corre pra morte, dá um pulinho que vai... Fala aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Ruivão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se minha voz estiver um pouco mais grave que o normal, eu estiver meio esquisito, que o meu olho estiver parecendo um olho muito fechado, rasgando, é porque eu acabei de acordar. Eu decidi pegar pra gravar essa iniciação assim, porque o vídeo ia ficar mais sem perna e cabeça se eu soltasse, mas... Ultimamente eu tenho feito lives lá no site roxo, que eu acho que você conhece. Eu falei site roxo pra falar o nome do site, sou um bici. É aquele site roxo que você já conhece, que é barro e vão, tá? Eu tenho feito lives lá frequentemente e tem saído vários momentos bons, porque se você conhece TV ao vivo, é a casa do capeta. Então eu decidi pegar vários desses clipes e juntar e começar a soltar alguns vídeos aqui de piores momentos das lives, ou chamar antes do lado TDR Lives. Que eu não queria colocar melhores momentos, piores momentos... Então é o seguinte, eu queria só tu colocar isso aqui pra vir fazer essa iniciação, pra explicar pra vocês o que é. Não vai ter uma frequência que esse tipo de vídeo vai sair, vai sair sempre quando tiver bastante momento que eu guardar aqui, der pra editar. Show! É isso, muito obrigado e fique com o vídeo. Espero que vocês gostem. Eu não sei o que eu tô fazendo isso aqui na minha mão. Eu acabei de acordar, meu som tá batendo, remédio pra hoje fazer efeito, socorro! E aí, vamos ver quantos que tem, tem 19 giros. Nossa, tem 20 giros, sabe quando tá não? Esse aí que você tá a conta, carai. Ah, que... Talsinha preta lá! Começamos bem! Começamos bem! Talsinha preta, conhece, Valentina? Não. Não, eu não conheço. Ah, 100 mil! É isso! Se caísse num 2, eu ia ficar triste. Já apagou minhas tunagens, tô feliz. Eu achei que é do ruivo. Tá, peraí... Não, vai! Yes! Mas tô maluco! Pronto, já tô feliz, é MC Scoop. Pã, parará, rá, rá, rá... É, ruivo? Onde a televisão de volta? Onde a televisão de volta, por favor? Não, pera, eu vou jogar a caixa de som primeiro. Ih! Então, puxa a televisão de volta. Eu não vou falar que o senhor agarrou. O senhor agarrou aí. Nossa, eu ganhei uma conquista por isso. Não, velho, puxa pra... Eu tô tentando puxar. É muito pesado, velho. Nossa, eu tenho um bagulho bugado atrás dela ainda. Não! Eu consegui. Ah, o cara cai embaixo. Vem, TV. Não, vídeo não. Não, vídeo não. Vídeo não. Me sorte, me sorte. Me sorte, seu José. O senhor tá muito agressivo, viu? Vai ficar muito tempo em casa. Tranquilo. Meu Deus. Vem, por favor, não. Calma aí. Calma que eu garrei. Nossa, a TV é muito pesada, velho. Vamos lá. Vai, vai. Nossa. Vai, vem. Vem. Não, não me empurra, não. Não, não. Não desse jeito, senhor. Não é desse jeito pra empurrar. Não, é, é. Meu Deus. Mano, é pra desgarro um pouco da parede, velho. Não. Não, eu tô vendo uma aranha. O que que essa... A aranha tá vindo pra cá. Matheus, você é um filho de uma... Deu trigger. Eu tô fodido. Tem muita formiga. Beleza. Galera, acabou a live. Ah, xoxi. Adorei. Nossa, tem uma formiga só direto atrás de mim. Dá um help aqui. Eu quero adeneros. Aí, mas aí. Eu falei, agora eu vou colecionar BM. Agora eu coleciono BM. Era melhor dinheiro que essa BM. Eu sei. Pior que não. Tô vendo rodar. Nossa, eu tenho que... O cartelinho azul, pronto. Tô no estilo. Nossa, você viu o carro? Eu vi. Você viu o que eu vi, né? Vi. Eu não tô doido. Obrigado. Prefiro a camiseta. Aquele carro é ridículo. Vintage. Vintage. Grande Vintage. Vintage. Nossa, Continental. Continental. É o Bentley. É o Bentley. Tem quatro Super Giro ainda. Não, só emoção. O Super Giro é massa. Ah! Podia ter caído no carro de baixo. Era o tio Astra. Tá. Vamos lá. Nossa. Eu acho que eu não tenho um Astra, cara. Eu também provavelmente não tenho. E aquele é o hatch. Beleza. Não, volta no carro. A buzina laser. Eu nem sabia que ele tinha essa... Eu vou... Nossa, tem tema do Halo. Você viu que tem a buzina no tema do Halo. Eu tenho essa buzina liberada, viado. Vai, vai. Nossa, eu nem entre 5 mil e 2 mil. É bom que você já tá juntando, hein? Eu já dei 800. Você já compra o caminhão. Ah, claro. É, eu vou gastar o dinheiro todo num caminhão. É, oi. Não, obrigado. Prefiro a buzina. Cavalgada. Cavalgada as Valkyries. Nossa, esse é muito massa. Nossa, esse aqui tem dinheiro alto. Só não vai ser melhor que o... Não, tá todo mundo girando. O melhor barulho. Nossa, tá tudo... Mano, ficou esse retardado ter 4 carros girando. As coisas que a gente começa, né? É uma tomada incrível. Mas que elas estão tretando pelo som. Nossa. Ó, weed. É, tem que cozinhar aqui. Ah, ah, ah... Eu buguei. Eu... Ah, não. Nem fudendo. Eu... É, gente... Bom, socorro. Eu acho que eu buguei. Mano, como que é pra ter a aranha, velho? Eu tô bugado nela. Não sei, men. Ah, beleza. Agora eu tô fudido em dobro. Nossa, velho. Ah, elas estão tringadas comigo. Morri, gente. É, eu morri. Elas estão tringadas comigo. As duas. Eu queria dizer nada não, mas eu acredito no seu potencial. Se vira. Eu tô bugado. Vocês têm que ver essa cena, velho. Tá ridículo. Agora chegou mais uma. Beleza, eu triguei com a taranha. Eu sou um gen... Não, é sério. Vocês têm que ver essa porra. Eu não consigo trocar de item. Ah, não. Eu não consigo. Eu me dei dano. Você tá de sacanagem, Jô. Mateus, para. Ai, não. Meu caminhão vai cair. Eita. É, então. Eu engasguei, Mateus. Como é que não é fácil aqui? É, eu engasguei. É, então. Caminhão não vai sair. É, então. Deu um pouco de... Jogo bugado do caralho. Ó, na Infinity. Eu não tinha nenhum carro da Infinity até então. Nossa. Eita, tem um pouco. Apareceu muita coisa ali. Tem um monte de coisa boa. Vai calar a roupa. Cala tua boca, velho. É assim que a vida funciona. Ai, meu Deus, velho. Não, eu já tô um pouco triste. Mas vamos lá, vai. Nossa, apareceu o Ronygan ali no meio. Cheirinho de roupa da boa. Cala a boca que veio o Ronygan, porra. Eu tenho esse Ronygan aí. Se foda. Cala a boca. Uma azada. Não tira meu mérito. Nossa, o lendário bugou. Nem apareceu o que que era ali. É as roupinhas, velho. As roupinhas. Nossa, bonezinho. Ó, bonezinho da Beez Arena. Ó, Spider. O aparato Spider. É horrível. Ruível. Ruim. É ruim. Não, mas é um carro a mais. É ruim. É um carro a mais. A Valentina aqui do meu lado. 60 mil. É ruim. Cadê ela sabe? 60 mil é ruim. Maravilhoso. Eu fui a primeira a falar que era ruim. Uh, uh. Uh, boy. É um carro lendário, velho. Esse carro deve ser 6 milhão. Sem brincadeira. Isso deve ser uns 10 milão. Se for, eu vou botar para o Leilão daqui a pouco. Eu não sei como que eu me dei dano, velho. Eu joguei o negócio para baixo e eu me dei dano. Eu estou morrendo. A turê é da coita, né? Ah, é. Nossa, é muito da hora, velho. Eu estou bugado em um negócio que eu não consigo sair. Cheio de aranha agora. Cheio de aranha aqui embaixo. Olha, não. Essa série é ridícula. Você está indignado. Não, essa série é ridícula. É completamente ridícula. Não, mano. Pode piorar. A vida é assim. Sempre piora. Matheus, tem duas aranhas trigadas comigo, virando a bunda, girando, dando 360 e eu não consigo sair daqui, velho. Obrigado pela bandagem. O que tem que fazer, velho? Eu estou bugado. Aqui tem um tipo de aranha e aqui tem outra. Sim. Você não consegue nem morrer, velho? Eu não consigo. Ah, velho. Vamos matar ele, Rafael. Vamos ajudar ele. Ah, claro. É mais fácil vocês matarem a aranha do que vocês me matarem. Eu quebrei até embaixo de mim e ficou um riscozinho da aranha aqui. Sabe o que é mais legal? Eu vou perder todos os meus itens. Obrigado. Eu estou tancando as porradas por causa do... Cuidado para não cair aí, viu? Estou tancando as porradas por causa do meu capacete. Espera aí. Eu consigo me jogar isso aqui? Espera aí. Acertei a aranha. Da hora. Eu consegui acertar o meu machado na aranha. Eu não... Eu só... Ah, meu machado está pregado na cabeça dela. Brutality. Brutality. Vem cá. Vem. Eu duvido você vir aqui, ó. Eu duvido. Eu vou destacar todas as minhas pedras que eu tenho. Foda-se. A pedra fez curva. Eu estou dando dano. Eu estunei ela, velho. Jogando pedra. Tenho uma ideia, Rafael. Você não vai gostar dela, não. É... Rafael? Oi. Deu ruim? Ah, as aranhas subiram. Que legal. As aranhas subiram. Ai, que coisa fofa. Olha que bonitinha. Eu vou queimar minha estamina. Quem sabe eu morro queimando estamina. Não sei. Então você está na teia da aranha. Pois é, meu querido. Eu estou na teia da birosca da aranha. Eu não morro, velho. Eu estou bugado. As aranhas se spawnaram, velho. Não. É. Vocês estão lidando com essas aranhas aqui. Dá para vocês me dar uma mão aqui? Eu queria, mas tinha 50 mil aranhas aqui, ó. Ah, Juge. Não. As duas estão paradas aqui, ó. Eu aposto... Meu Deus. Meu Deus. Eu sei que chegou perto. Eu não ligou de novo. Me dá um... Ah, o Willow está quase morrendo. É? Ah, jura? O quê? Você se deu dano. Me está aceitando. Você se deu dano. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Eu não acredito. Obrigado. Eu desbuguei. Eu desbuguei. Obrigado. Eu desbuguei. Tinha 500 mil de... Mano, eu fiquei triste para você. Não, eu não vi. Oh, boy. O Nissan valeu. Maravilha. Ela viu a bota. A primeira coisa que ela viu foi a bota. Nossa, agora veio o pior possível. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A primeira coisa que ela viu foi a bota.